ele falando é peixe bruto na linha em mané que o motor liga o motor toma segura aqui deixa o outro jogar passar água nele aí tá certinho no peixe a energia Rodrigo Peixoto 5 de fevereiro caralho sargo mano é um menino calma que ele vai olhar deixa ele olhar para ver aí show bota aqui eu acho que tem pega a régua calma calma é isso calma aí segura aqui abriu a boquinha abre o negócio puxa para cima e aí e aí e aí e aí calma aí calma aí um pouquinho encostadinha régua esticada 35 35 quase 36 35 sargo show costeiro 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 a reis sem a energia pescador Rodrigo Peixoto é peixão é pescaria original onde vamos costeira reis vamos que vamos é panela eita que verga lembra dessa aqui puxando a pitangola tu lembra puxando a pitangola com essa daqui essa é o caniço da sorte essa é a panela xarel branco será eu acho que é olha olha o tamanhão olha ele brilhando ali que isso jovem olha o brilho segura aí a câmera vai embora vai embora jovem vocês estão vendo né você é o Rodrigo Peixoto costeiro a reis brilho toma segura aqui deixa eu jogar o passaguar nele aí tá certinho no peixe aí ó deixa ele cansar deixa ele tomar linha e eu só acho que eu passar com ele melhor que tu o peixe está filmando legal o peixe tá só que ele foi muito lá para baixo olha ele deixa ele deixa ele a chama hein galera caraca ele é de lado aqui desce aí André desce aí Camila chega lá para o outro estágio ui au bota para beber água bebe desce aí desce aí que foi esse deixa ele ver a gente vai ver se a manutenção da vara ficou boa agora desce aí o resto é brincadeira qual é a senha qual é a senha energia que dia é hoje 5 de fevereiro domingo domingo 5 de fevereiro olha vai merda e lá está ele novamente começou a botar a cara pega ele pela cabeça quando ele fizer a curva tu calma aí que ele vai pegar a terceira rua ele vai pegar a terceira rua agora 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 vem não mais uma mais uma tá na mão caralho cadê a régua cadê a régua bota ele em cima aí aí ó a régua tá por aqui banelou hein toma aqui segura pra mim aqui gente esse é muito grande eu acho que esse é o maior de todos hein aqui é papai tá mazou pescaria original cuidado com o sol com o sol aí ó já agarrou na guelra tira aí tira o passar do ar tira o passar do ar ele tá em cima do caniço ó cuidado bota a régua aí abre a régua aí tá filmando aí legal deixa eu ligar até é a régua eita esticadinha boca encostada setenta e seis sete e meia peraí estica a régua direitinho aí tá esticada isso boquinha encostada isso tá esticada setenta e cinco joga aquela de setenta e cinco isso mesmo setenta e cinco joga um pouquinho por alto aí pra ver o peixe todo isso bota aí aí ó bem fisgado vamos pesar ele cadê o alicate vamos lá vamos lá deixa eu pegar o alicate aqui cancela aí cancela aí tá lindo costeira race cancela energia dia cinco e funereiro um mil será que é outro carro? é não ó trilha que linda trilha trilha não entra trilha não entra sem energia Jaguri Nelson cancela tudo ó ó ó peixe grande hein costeira race sem a energia dia cinco de fevereiro é peixão prepara o passaguá o bruto ó o bruto ó é xarel branco é xarel branco será? bicudinha pegou do lado que ela tava tô te falando vai lá se apresenta aí costeira race sem a energia pescador refrigo peixões vamos atrás vamos atrás do brigão saindo e embora saindo e embora falando que eles estão aqui bota pra fora bota pra fora bota pra fora tô achando que era a perna soltou a guardiação soltou a guardiação soltou a guardiação vai ser a bicudinha um xererete um xero sai então cincade agora temos geralmente descontos e